Fala turma, tudo bem com vocês? É, eu tinha que ter ido embora ontem, dia 4, acabou que eu só vou voltar agora no dia 6. Ainda estou aproveitando os Estados Unidos mais um pouquinho. Bom demais, né? Que motor é esse, DG? Que carro é esse que está mostrando? Que isso que está falando com essa imagem estática de um motor? É porque esse motor aqui é um velho conhecido nosso, né? É o Sigma 1.6, que carro é esse que eu aluguei agora? Um Ford Fiesta, vou começar mostrando o motor, duplo comando de válvulas variável, câmbio. Se não me engano, esse câmbio é o dupla embreagem, eu não tenho aqui as configurações do carro, mas são 6 marchas automático. Injeção eletrônica. De forma indireta. Não é aquela injeção direta. Não, é, ele usa ainda correia dentada, porém aquela correia dentada de longa duração. E no mais agora, eu vou apresentar esse carrinho para vocês. Vamos lá, vamos fechar aqui o... Fechar o capô. Fechado. E, voilá! Esse é o Fiesta, aqui da locadora Hertz. Calotas. Né? Um carro de locadora. Ele tem aqui as repetidoras nos retrovisores. Veja só o desenho. Um carrinho... Peguei o branco, é o que estava disponível. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho do interior. Olha só. Acabamento todo em plástico mesmo, né? Que é plástico... Um plástico um pouquinho macio. Aqui um tecidozinho. É um carro básico aqui também. Os bancos têm um desenho até interessante, com apoio de braço para o motorista. O câmbio é automático de seis velocidades. Mais uma vez, na minha opinião, ele é equipado com um câmbio robotizado seis velocidades. Tanto que eu estou impressionado com a economia desse carro. No computador de bordo, está marcando quase 40 milhas por galão. Mas tem alguma coisa... Sei lá, eu não estou acreditando muito nisso, não. Vamos falar de segurança. Airbag de cortina. Airbag... Aqui, ó. Lateral. Tem etiqueta do airbag no banco. Airbag duplo. Aqui no painel e no volante. Mas não para por aí, não. Uma coisa que eu achei legal nele foi isso aqui, ó. A GoPro aí, galera. Mas não é a GoPro que eu quero mostrar, não. O que eu gostei dele foi disso aqui, ó. Ele também tem um airbag para os joelhos. Legal, né? Aqui você regula a altura, profundidade do volante. Deixa eu pegar aqui com a câmera direitinho aqui, ó. Profundidade e altura. O painel dele é um velho conhecido também. Será? Velho conhecido nada, né, turma? No Brasil, isso não é comum, né? Um carro desse. É um compacto premium no Brasil, né? Painelzão. Ar-condicionado. O câmbio automático. Nada de novidade. O espaço aqui atrás é... Para duas pessoas. Retrovisores elétricos. Ar-condicionado. Para ele ir para lá. Beleza? Aqui no volante temos a função de cruz control. E do controle do telefone e do rádio. Esse está sendo o meu companheirinho nesses últimos dois dias aqui.